Em Cuiabá, o esforço para reduzir o número de casos da Covid-19 está dando resultado. A população está cada vez mais consciente e já não há filas para leitos de UTI exclusivos para a doença. Uma vitória importante de quem está à frente da batalha e de todos os cidadãos. Com as ações de enfrentamento e os reforços na saúde, os casos de Covid-19 já estão diminuindo. Façam a sua parte. Passamos pelo momento mais difícil, mas sem vacina, ainda temos um longo caminho pela frente. O coronavírus mata. Usar máscara, higienizar as mãos e respeitar o distanciamento é mostrar que você se importa com sua vida e a vida dos outros. Mais do que um gesto de solidariedade, usar máscara é obrigação. Converse com seus familiares, amigos, vizinhos. Defenda-se a ideia nas redes sociais. Prefeitura de Cuiabá Olá, vamos de eleições 2020. Você que tem acompanhado aqui o RDTV, o programa de TV web do site RD News, o site de notícias de Mato Grosso, nós temos exibido praticamente todos os dias, até agora foram todos os dias, entrevistas com candidatos à Prefeitura das principais cidades do Estado e também ao Senado da República. Bom, para facilitar o acesso aos candidatos, nós estipulamos regras simples, claras e com isenção diante do exíguo tempo para as campanhas eleitorais. As entrevistas foram marcadas conforme a disponibilidade da agenda de cada um e estão sendo exibidas na ordem em que forem gravadas. Todos têm 20 minutos de tempo e nós esperamos que usem esta oportunidade para apresentar propostas com ética e moralidade, sem ofensas e ataques a outros candidatos. Pela ordem da gravação, o nosso sétimo entrevistado é o candidato a senador Feliciano Azuaga, do Partido Novo, que tem como primeiro suplente Sérgio Antunes e segunda suplente Vanessa Tomizawa, ambos também do Novo. Obrigada pela sua presença aqui, candidato. E a nossa primeira pergunta é justamente por que o senhor quer ser senador por Mato Grosso. O seu tempo começa a ser contado a partir de agora. Obrigado pelo convite, Lidice. E obrigado ao eleitor, que mais uma vez vai ter uma decisão muito difícil, que é escolher os seus gestores públicos, principalmente no cenário e nas prefeituras. A gente está passando por um momento muito grave no Brasil e no estado de Mato Grosso. E eu quero ser candidato para, como você disse, o eleitor está cansado daquela sensação de chegar na urna, ter aquela sensação de falta de opção ou sempre escolher o menos pior. Então, a ideia do Partido Novo, a minha ideia, é de qualificar esse debate, aquele debate que sai da pessoalidade, aquele debate que sai dos clãs tradicionais do Mato Grosso, que decidem quem vai ser as opções do eleitor em apartamentos, com aqueles conchados que a gente já conhece há algumas décadas, e qualificar o debate. Então, vamos migrar essa discussão de pessoas, clãs tradicionais, oligarquias regionais para propostas. Vamos olhar para o Mato Grosso do futuro, eu até falo isso muito em sala de aula, vamos parar de olhar para o outro lado, olhar para trás e vamos olhar para o futuro do estado. Bom, para que os eleitores o conheçam melhor, quem é Feliciano Azuaga? Qual a sua história com o Mato Grosso e também qual a sua história política? Feliciano Azuaga é um economista de 39 anos, marido da Sorait, pai do padastro, eu chamo de Matt Gamer, menteado do coração, que está lá em Sinop, apaixonado. E quando eu olho para o Matheus, eu vejo assim, eu tenho que construir um futuro para o Matheus. Sou economista de formação, com mestrado em economia industrial, doutorado em economia aplicada pela Federal de Pernambuco. Rodeio o Brasil, morei em Santa Catarina, morei em Pernambuco, vim a Mato Grosso em 2006, através do concurso da Unemate, sou um funcionário de carreira do estado de Mato Grosso. Hoje estou residente em Sinop, no Mato Grosso. Atuei na gestão da universidade como diretor de inovação tecnológica do estado e desenvolvi diversos programas de cultura empreendedora e inovação aqui no nosso estado de Mato Grosso. Então, é uma terra que eu escolhi como a minha casa e quero fazer de tudo para que ela continue se desenvolvendo como tem se desenvolvido nos últimos 10 anos. Focando sempre em inovação, educação, tecnologia e modernização econômica do nosso estado. E qual a sua experiência na política partidária? A minha experiência na política partidária é... Eu participei de uma eleição em 2018, candidato a deputado federal pelo Novo. E por que eu fui para o Novo? Porque o Novo, eu falo que o Novo é uma inovação na política brasileira. Ele dá a oportunidade de pessoas comuns, um professor do interior do estado de Mato Grosso, uma cidade de 140 mil habitantes, disputar uma vaga ao cenário. Então, o Novo oferece essa possibilidade através de um processo seletivo, através de um processo que analisa o meu histórico de vida, verifica como eu sou reconhecido na minha profissão, qual que é a minha base de apoio na minha região. E aí, nesse processo seletivo, acabei competindo com mais dois colegas, fui selecionado e estou tentando trazer essa experiência de 2018, que eu já vi uma transição de forma como as pessoas buscam conteúdos e menos bravata, e menos aquela política tradicional da troca de favores, e as pessoas estão procurando propostas. E nessa situação nova, eu me coloquei mais uma vez à disposição do seletivo, isso é bem importante, o partido abre o processo de seleção, passei por três fases de seleção, e o partido acha que eu sou a pessoa mais adequada nesse momento para representar esse projeto de mudança e transformação para o estado. Bom, você é professor, como você já se anunciou aqui, e nós vimos, estamos vendo durante a pandemia as dificuldades, não só que os alunos, os pais e os professores estão passando para manterem essas aulas online. Na sua visão, o que seria necessário para melhorar a educação no Brasil, em especial para aumentar o acesso dos cidadãos mais pobres, por exemplo, à educação superior pública? O que eu falo é que, quando a gente olha o diagnóstico, o Brasil está nas últimas posições em qualquer avaliação internacional. Quando a gente tem uma educação que está sendo deixada de lado, a gente está abrindo mão do nosso futuro. A pior frustração para um professor universitário é quando você recebe um aluno de 17 anos e já percebe que ele traz algumas deficiências da formação básica, e isso vai comprometer o futuro dele como pessoa e também como profissional. O mundo está discutindo hoje tecnologia, inteligência artificial, a revolução digital, a chegada dos aplicativos, a agricultura 4.0 aqui no estado, e a gente está discutindo se a gente tem ou não internet. A gente está discutindo ar-condicionado dentro da escola. Como é que eu quero que um aluno aqui de Mato Grosso, que não tem um ar-condicionado decente, que os professores têm dificuldades na capacitação, que a gente tem uma série de restrições de infraestrutura, vá competir em pé de igualdade com um inglês de 12 anos de idade que está estudando programação na quinta série. Então, eu acho que a gente simplesmente, nós temos que focar em melhorar a qualidade de educação no Brasil. Tem vários aspectos de infraestrutura, formação de professores, canais de aprendizagem. Não é uma questão de se é presencial, é canais de aprendizagem. A nossa geração é muito diferente dessa geração nova. Essa geração nova é uma geração nativa digital, e a forma de aprendizagem é muito diferente das formas tradicionais como a gente passou na nossa geração. Então, acho que a gente tem que passar por uma reformulação para que as posições que o Brasil merece, o estado merece, a gente consiga elevar esse patamar e consiga preparar essa geração para um futuro que vai ser cada vez mais desafiador. O que eu vejo hoje é que a gente não está preparando os jovens para o futuro, a gente está condenando mais uma geração a virar o que a gente chama de nem-nem, né? Aquele jovem que chega numa fase da vida, que não consegue acessar o mercado de trabalho e também não consegue continuar os seus estudos por várias questões também, que incluem muitas questões econômicas, financeiras. Mas para que isso aconteça? Você acredita que precisa se mexer na legislação, precisa aumentar recursos, já que tem um percentual constitucional já destinado à educação? Na prática, o que teria que ser mudado para que essa política... Na prática, a gente está sofrendo com um sintoma muito claro dos nossos gestores públicos que se chamam de incompetência. Então, o problema, como você disse, já há determinação constitucional de repasse de recursos, nós temos programas, mas aí quando a gente olha para a execução e para a qualidade do debate sobre melhor educação, parece que o Brasil está fora desse planeta. Se eu pegar o ano passado, a prêmio Nobel do ano passado, chamada Esther do Flo, ela deu a prêmio Nobel baseada em como você avalia programas educacionais. Tudo que é feito no mundo para melhorar a educação, a gente nem discute aqui no nosso estado. Então, a gente está discutindo qualidade alimentar. Uma coisa que eu gosto de comentar sempre, um dos aspectos principais que foram descobertos nas últimas décadas sobre melhora da educação, está relacionado não à infraestrutura. A infraestrutura é bom para o político, porque ele vai lá, corta a fita, inaugura a escola nova, depois vai aparecer só quatro anos depois. Parece político Copa do Mundo. Eu gosto de falar que, quando você olha para o mundo, o mundo está observando a qualidade da alimentação, a qualidade da prestação de serviço para crianças até cinco anos, porque isso melhora a capacidade de cognição. Então, você combater vermes, fazer exames básicos no ensino básico, você melhora a capacidade cognitiva, a estrutura cerebral dessa criança, e você vai conseguir aumentar a performance escolar dela, e vai melhorar a performance profissional lá no futuro, daqui a 20 anos. Então, o nosso debate é muito pobre quando a gente fala em educação. A gente está naquela mesma discussão de 60 anos atrás de salário e infraestrutura. Se a gente olha para o mundo, a discussão já avançou em muito, e a gente tem que tentar trazer o Brasil para essa discussão mais moderna sobre educação. Falando, então, puxando o seu próprio gancho em relação à modernização e infraestrutura, o nosso Estado tem a base muito forte da agricultura, o agronegócio, enfim, né? E há uma luta, ou até um sonho de muito tempo, da industrialização chegar aqui no nosso Estado. É uma área que você é economista, né? O que é preciso? Porque a grande dificuldade de Mato Grosso é escoamento de safra, porque é tudo por estrada, a distância dos grandes centros, dos portos. Como industrializar esse Estado para ele crescer mais do que já é? Um aspecto muito importante é que o Mato Grosso, ele possui uma das poucas indústrias brasileiras que é competitiva internacionalmente. em competitividade, em produtividade, que é a agricultura. Se a gente pega todos os segmentos econômicos no Brasil, o único que consegue competir em nível internacional, que está integrado nas cadeias globais, é o agro. Ponto. Isso é uma percepção. A discussão também, como eu disse, a discussão no Mato Grosso está defasada há 40 anos. O que o mundo discute hoje não é que industrialização traz riqueza, não é isso. A discussão no mundo hoje é o seguinte, produtividade traz riqueza. Você pode ser produtivo em serviços. Vamos pegar a Baixada Cuiabana? A Baixada Cuiabana é muito boa em prestação de serviços. A Baixada Cuiabana aumenta a renda. Se eu tiver indústria, tiver minério, eu posso ficar rico também, como aconteceu na Austrália. Então, a discussão está relacionada à produtividade. Ter gente qualificada. Não tem a indústria. Essa discussão era na década de 60. Então, a gente vê que a região do interior, Sorriso, Lucas, Mutom, Primavera, Sapeval, são ricas porque são altamente produtivas em agro. Eu pego a Baixada é produtiva em serviços. Então, tem que melhorar a produtividade. Como que faz isso na prática? Qualificação técnica das pessoas, melhoria do ensino superior, fornecer infraestrutura. O que é infraestrutura que eu falo hoje? Infraestrutura não é só ter estrada, energia e água. É ter banda larga. É ter dados. Por exemplo, a gente está criando vários produtos nessa pandemia, principalmente no jornalismo digital, que não existiam sete meses atrás. Só que aí eu preciso de uma banda. O mundo está discutindo 5G, e se eu for lá em Aripuanã, eu não tenho conexão 3G. Se eu for em Campo Novo, eu não consigo internet na rua. Eu tenho que voltar para o hotel. Então, a gente tem que ampliar esse debate e modernizar ele. Por isso que eu falo, quando a gente vai para a modernização do debate, é que o debate no Mato Grosso, ele está deslocado do que acontece no resto do país e do mundo. Então, como eu falo, o mundo está investindo em pessoas qualificadas. Aí a minha pergunta é assim, se eu fizesse uma proposta, sabe qual que é o melhor impacto para desenvolver a economia de uma região urbanizada? É melhorar a infraestrutura urbana. A gente foi com aquele discurso de industrialização, industrialização, e o mundo hoje já percebeu que quando você tem uma cidade bem estruturada, o que você atrai? Pessoas qualificadas. É mais rápido. Formar a pessoa demora 20 anos o ciclo. Agora, vamos fazer uma cidade com uma orla bonita, com um clima agradável, bem estruturada, segura, você começa a atrair cérebros de São Paulo, de Minas, de fora do Brasil para cá. Isso faz um boom econômico muito mais rápido. Tem uns, temos 10 minutos já de entrevista, candidato. Seguindo então, nessa linha, a gente vê aqui em Mato Grosso que é necessário e há um movimento do governo estadual por fazer uma reforma tributária. Houve uma mini reforma recente, mas alguns setores ainda pedem, por exemplo, a redução do ICMS. Por outro lado, existe em nível federal uma reforma tributária que está aí patinando, vai entrar numa segunda fase, fala-se em criação de um novo tributo. Na sua opinião, se isso você vai ter que, caso eleito, enfrentar no Senado, o que é preciso então também para a política tributária? O novo imposto, por exemplo, seria o caminho em nível federal? Se eu perguntar isso para o empresário que está me assistindo, falar assim, olha, você quer um novo imposto? O empresário sofreu com os decretos, o empresário sofreu com a dificuldade de entender quem determinava as ações, as vendas desabaram, o desemprego subiu, e se eu ainda vou falar para ele, olha, quem vai ter que pagar uma conta é você, o cara vai ficar assim, desesperado. Alguns já estão muito desesperados. Essas reformas que estão, são extremamente importantes. O Estado brasileiro, ele colapsou financeiramente. A gente está vendo isso nos últimos dias, o que está acontecendo com taxa de câmbio, com a desconfiança do Estado brasileiro, não conseguir bancar o seu endividamento para os próximos anos. Reforma está lá, tributária, administrativa. A mais importante, na minha opinião, seria a política que nem foi, devido a essa estrutura hoje de coalizão, de presidencialismo, de coalizão, que trava qualquer proposta do Executivo. Na reforma tributária, acho que dois aspectos têm que ser atacados. Primeiro aspecto, o Brasil é um manicômio tributário. Ponto. Se você tenta explicar para uma pessoa racional de outro lugar, falar assim, como que funciona o nosso sistema de impostos? Por exemplo, se Litz tem uma empresa que distribui para 27 estados no Brasil, ela tem uma regra de CMS para cada estado, uma regra de SESQN para cada estado. Aí sai um decreto, se ela não souber, ela vai ser daqui a 10 anos, falar assim, olha Litz, você que estava pagando certinho, a justiça definiu que o seu imposto lá de trás, que estava certo, agora não é certo, e você agora vai tomar uma multa. É um caos, é um manicômio. Então, o primeiro aspecto é isso, dar racionalidade e fazer com que o empresário foque no negócio, não ficar mexendo com carinho, com papel e contador. Segundo aspecto, fazer essa carga tributária, ter um equilíbrio na cobrança. O Partido Novo tem alguma diretriz muito importante, uma das diretrizes é que todos são iguais perante a lei, nós defendemos isonomia de tratamento. Por que que uma pessoa que tem uma loja, aqui em Vazia Grande, ou lá em Cuiabá, tem que ter um pagamento de imposto diferente que um grande empresário que tem um lobby na Assembleia Legislativa para conseguir um desconto no PDIC? Não faz sentido. Ele já tem escala, ele já tem capacidade competitiva, e o pequeno que paga. Então, a defesa do Partido Novo, inclusive, que é feito lá no Congresso, é isonomia tributária e racionalidade. A gente só quer fazer que o Brasil seja um país normal e que as pessoas entendam esse país. Bom, a gente tem feito aí algumas perguntas relacionadas a pontos polêmicos que volta e meia entram em tramitação no Congresso Nacional e que geram muito debate junto à sociedade. E a nossa proposta é você responder apenas se é contra ou a favor e ao final escolher um dos temas para defender. Por exemplo, a legalização total do aborto, contra ou a favor? De acordo com o que está na lei hoje, naqueles casos de estupro, naqueles casos determinados pela justiça. Mas eu sou contra pessoalmente. A liberação da maconha para lazer? Contra, porque ainda a gente não tem evidência empírica no mundo que mostra os benefícios. Contra ou a favor? A liberação do porte de armas para o cidadão? A favor da liberação do porte de armas. A redução da maioridade penal? Contra ou a favor? A favor da redução da maioridade penal. E a aprovação da corrupção como crime hediondo? A favor. Quer escolher um dos temas para defender? Corrupção. Corrupção. Não adianta a gente discutir reforma tributária, ficar discutindo novos mecanismos para tornar o Estado brasileiro mais eficiente, se a gente não mudar a estrutura de como que a gente leva as pessoas para definir essas ações lá no Congresso Nacional. Então, a gente defende o fim do foro privilegiado, que é uma anomalia brasileira. A gente tem hoje uma deputada que matou marido e é legisladora na Câmara Federal. e defender também esse aumento da dureza das punições para políticos corruptos, como essa que você acabou de citar. Bom, temos aí ainda 14... Já temos 14 minutos e pouco de entrevista, então falta um pouco mais de 5 minutos. A gente ainda consegue abordar algum assunto. Em relação à questão ambiental, Mato Grosso também sofre problemas muito sérios. Nós vimos queimadas no Pantanal, há disputas de terra. Você tem alguma proposta para defender, alguma bandeira para defender nessa área, no Senado, no caso eleito? Tenho sim. Como eu disse, o agro é o grande motor econômico do Estado de Mato Grosso. O agro até... Gosto de dar esse exemplo. Os serviços é o grande distribuidor de renda, gerador de empregos, mas o agro é o combustível. O agro é gasolina, o agro é o etanol da nossa economia. E o agro, mesmo sendo extremamente competitivo dentro da porteira, ele sofre de algumas restrições externas. Primeira, logística. Enquanto a gente não oferecer segurança jurídica, enquanto os nossos políticos do Estado não entenderem que aquilo ali, você tem que oferecer segurança para o investidor e não ficar usando isso de palanque político, a gente vai ter dificuldades de atrair investimentos estrangeiros. Principalmente esse ano, onde os investidores estrangeiros saíram, tiraram boa parte dos recursos do Brasil. Recuperar isso, acho que é uma função inicial. Segundo aspecto, nós não temos também segurança legal em relação às propriedades, documentação. A gente tem muito problema de grilagem no interior. Então, trazer segurança jurídica também para quem quer investir, para quem quer ampliar seus negócios é um segundo ponto muito importante, que é essa questão fundiária no Estado de Mato Grosso. E agora nós temos um terceiro ponto que está atrapalhando muito o agro, principalmente para novos mercados de produtos com valor agregado mais alto, que é essa questão de imagem, essa questão relacionada à questão ambiental. Então, também isso tem que ser combatido de uma forma séria, porque quando você gera uma má imagem, você acaba perdendo preço. Eu não estou olhando pelo lado político, estou olhando pelo lado de negócio. Produto agro é o que gera uma receita de 10 bilhões. A gente gerou uma receita de 10 bilhões de dólares para o Estado de Mato Grosso até esse mês de setembro. É muito dinheiro entrando. Se a gente começar a brigar com nossos mercados e não eliminar essas exceções relacionadas à imagem, a gente pode ter problema econômico no futuro. A gente sabe que tem uma guerra comercial muito forte também, envolve relações Brasil-Europa, Brasil-Estados Unidos, e agora tem a questão da China também, que o Mato Grosso vai ter que se posicionar. E aí, se você não tem esses problemas, fica muito mais fácil e aumenta a barganha da negociação do Estado do Mato Grosso para ter vantagens nesses futuros acordos comerciais. Rapidamente, antes de deixar os últimos dois minutos, como que você pretende tornar o seu nome mais conhecido, já que há também muitos concorrentes com larga experiência na política? Primeiro, acho que é olhar para o eleitor e falar se ele está satisfeito com o que a política mato-grossense tem apresentado nas últimas décadas. Eu decidi sair desse lado de eleitor e vir para cá porque eu estava insatisfeito. Eu tinha duas opções. Eu ficava reclamando no meu sofá ou me colocava à disposição. E é isso que eu fiz. Eu acho que o eleitor também vai sentir isso, que ele tem uma nova opção, uma pessoa comum que trabalha no dia a dia, acorda cedo, que paga impostos, que não tem isenção tributária, se coloca na disposição. E usar o que eu tomo, como eu falei, o mundo está mudando, a política está mudando, a comunicação está mudando. Então, aproveitar ao máximo espaços como esse, onde eu possa amplificar a voz, levar essa mensagem de renovação, de inovação, lembrar as pessoas também que nós somos o único partido que não usa recurso público, não usamos fundo eleitoral nem fundo partidário. E vou aproveitar aqui a nossa base em Cuiabá, que nós temos hoje uma chapa completa para prefeito, que é o Paulo Henrique Grande e nossos 15 vereadores que passaram pelo mesmo processo, processo seletivo, preparação e abriram mão de qualquer recurso. Estão fazendo a campanha na raça, com doações voluntárias, pegando ônibus, pedindo dinheiro no semáforo, para a vaquinha virtual. E é nisso que eu acredito. Se o eleitor vê que essa possibilidade é real de mudança, eu solicito o voto dele lá no dia 15 de novembro, no voto número 300. Bom, então, candidato, faltam dois minutos. Esses dois últimos minutos a gente deixa à vontade para o senhor abordar algum tema que queira e fazer as suas considerações finais e pedido de voto. Fique à vontade. O que eu peço para os eleitores que estão nos ouvindo, os empresários, os estudantes, é que nessa eleição a gente tem que tomar uma decisão muito importante. Nós passamos por um período muito severo de crise, agora com a pandemia, que afetou muitas regiões do nosso estado, principalmente aqui na Baixada Cuiabana, a relação da do comércio, que eles, antes de votar, eles têm que lembrar que esse gestor vai ser o responsável pela recuperação da economia do estado e do Brasil. E quando esse senador chega lá em Brasília, além de ele falar que ele tem vontade política, ele tem que ter convicção e preparo técnico para defender as ações e as diretrizes encaminhadas ao executivo para serem votados no Congresso. Não basta querer. A gente vai discutir uma reforma tributária que é extremamente complexa. Eu gosto de lembrar também que lá no Senado é a única casa onde o senador da República, ele tem o mesmo peso do senador da República lá do estado de São Paulo. E o Mato Grosso vai ter que colocar esse peso para decisões muito difíceis lá em relação às reformas. Eu também gostaria de pedir que eles pesquisem. Vejam se eles estão satisfeitos com os políticos tradicionais e pesquisem as novas opções. Pesquise o histórico de vida, entra no Google, pesquisa se ele tem algum problema com a justiça, pesquisa qual que é a situação hoje, quais são as propostas. Fazendo isso, acho que o eleitor ele é muito consciente e ele é muito inteligente para escolher as melhores opções. Seu número? Número 300 Feliciana Zoaga. Dia 15 de novembro, não esqueça. Ok, candidato. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Lietze. Ficou à disposição. Hoje nós entrevistamos o candidato a senador Feliciano Zoaga do Partido Novo. Essa entrevista vai ficar em destaque no RDTV do site RD News até amanhã, quando será substituída por um outro candidato, candidata ou entrevistado. E também está à disposição no canal RDTV News do YouTube. Você pode acessar não apenas esta, mas todas as outras entrevistas que temos feito. é só assistir, curtir e compartilhar. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Boas ações geram resultados positivos. Desde atitudes simples que nos fazem seguir em frente a termos cuidados especiais com quem é importante para a gente. A ALMT vem se aperfeiçoando nessa pandemia para evitar riscos à saúde da população. e as sessões do plenário continuam sendo realizadas por meio de plataforma digital. As ações continuam e as mudanças também. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer. CIDADE NO SIDADO